Olá entusiastas da Ciência Livre Sem Filtros! Meu nome é Lucy e você está no canal MakeScience.br E no Ciência Trans de hoje, o último dessa série de 12 vídeos que eu fiz sobre o mês da visibilidade trans, então se você não viu esses outros vídeos eu recomendo muito, são quatro ciências trans, três MakeTalks, um Fala Que Eu Te Escuto e quatro Transparecer. Então particularmente eu gostei muito de fazer todos esses vídeos. Espero que tenha alguma relevância para essa questão da visibilidade e que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa ou refletido sobre alguma coisa. E para encerrar então hoje, esse mês da visibilidade trans, eu quero falar um pouquinho mais sobre os processos operatórios que geralmente as pessoas trans se submetem, não de todos, eu vou falar dos aspectos principais envolvendo a genitália e dois aspectos relacionados a isso. Um referente aos arrependimentos que reza aí umas fake news e a gente vai falar um pouco disso e sobre o nosso SUS aqui no Brasil e como ele se relaciona com esse atendimento operatório e tudo mais. Então sem mais delongas... Bom pessoas, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre operações arrependimentos e o SUS, encerrando então o Ciência Trans do mês da Visibilidade Trans. Para começar, é importante que vocês tenham visto os primeiros vídeos do Ciência Trans, onde eu explico mais uma vez as questões de gênero, sexo biológico, expressão de gênero e tudo mais. E o segundo vídeo do Ciência... e o primeiro vídeo do Ciência Trans que eu falo sobre disforço de gênero, o que é disforço de gênero, o que causa, quais são as melhores maneiras de tratar ela e tudo mais. Então seria interessante que vocês já tivessem visto esse vídeo para estarem melhor fundamentados para o que eu vou falar a seguir. E antes de entrar então, propriamente dito, nas minhas operações, eu queria fazer um breve devaneio aqui. Eu não sou uma pessoa muito... Praticamente zero leituras em psicologia, psicanálise, sociobiologia e coisas desse tipo, o que eu lamento muito, porque são áreas que me interessam muito, mas infelizmente o tempo não favorece que a gente lê tudo que a gente gosta. Mas eu queria deixar aqui a minha visão um pouco mais científica do que poderia ser essa causa das disforias, da incompatibilidade que nós sentimos com o nosso corpo. Apesar de eu não ter muita leitura sobre o assunto, e aí me perdoem qualquer equívoco que eu possa estar incorrendo aqui, e se eu estiver correndo em equívoco, por favor, me corrijam nos comentários, gerem esse espaço de discussão. Mas eu passo, né, por essa incompatibilidade e eu particularmente gosto de pensar muito sobre isso. E minha conclusão parcial, pelo menos, é que a partir do momento que a nossa espécie adquire consciência, essa consciência, ela tem necessariamente uma manifestação estética. E estética que é no sentido mesmo da beleza, da parte artística, que a gente considera, né, a nossa espécie considera como artística. Então, a consciência, ela tem uma manifestação material da sua existência, vamos dizer assim. E o que que me leva a pensar dessa forma, né? A primeira coisa é biológica. Existem alguns trabalhos, estudos, que apontam que só o nosso cérebro funcionando perfeitamente, ele seria incapaz, se fosse o nosso cérebro dentro de um jarro, por exemplo, ele seria incapaz de gerar um nível de consciência similar ao que a gente tem com o nosso corpo inteiro, por causa, principalmente, da influência dos sentidos na nossa consciência. Então, assim, se nós temos uma auto-percepção da nossa existência, em parte, essa auto-percepção, ela é causada pelos nossos sentidos. Então, a partir do momento que nós não temos os sentidos, a gente não desenvolve a consciência da mesma maneira. Eu não estou falando que ela deixa de existir, mas ela definitivamente não seria o mesmo tipo de consciência que você tem a partir do momento que você tem os sentidos. Então, a partir do momento que você tem os seus sentidos, você tem as suas consciências que se manifestam ante esses sentidos, você, no caso, a sua consciência, vai buscar ter uma manifestação estética dela própria. Ou seja, um dos critérios de ter consciência é você ser capaz de se reconhecer, reconhecer a sua existência, se auto-identificar. Então, a partir do momento que a sua consciência se identifica com o seu próprio corpo, através dos sentidos, principalmente, meio que também exclusivamente, ela pode encontrar incoerências quanto à sua existência como consciência. Então, a representação estética da consciência não é compatível com o corpo físico daquela pessoa. Então, basicamente, tirando os casos patológicos, e talvez até mesmo os casos patológicos, de pessoas cis que se acham muito magra, se acham muito gordas, se acham o nariz feio, se acham a orelha feia. Muitas dessas coisas, elas não têm a ver com essa questão que eu estou querendo dizer, porque elas são subprodutos da nossa sociedade e da estética produzida pela sociedade. Então, muito da nossa crítica estética, crítica de beleza que nós temos, deriva de fatores externos à nossa consciência. E aí, ela modifica ou impregna em nossa consciência e faz com que a gente tenha esses sentimentos de mudança, de insatisfação com a nossa existência. Só que essa insatisfação, ela não vem de dentro para fora. Geralmente, ela vem de fora para dentro, por meio de imposições sociais. O que eu estou querendo falar aqui seria no caso das pessoas trans, qualquer pessoa trans. Que é justamente uma incompatibilidade, uma insatisfação que vem de dentro para fora. Ou seja, é uma manifestação da sua consciência acerca das incompatibilidades que ela percebe no seu corpo físico, na sua manifestação estética. Então, em partes, se eu, por exemplo, desgosto de algumas feições mais masculinas do meu corpo, sendo uma mulher trans, pelo menos até onde eu já refleti, ela me parece ser uma derivação dessa manifestação estética da minha consciência. Ou seja, eu tenho uma consciência que, num pensamento binário, ela poderia ser considerada uma consciência feminina. Então, ela não se identifica esteticamente com as feições masculinas que o meu corpo possui. E aí, gera essas disforias e incompatibilidades. Então, encerrando esse devaneio, muito, então, na minha opinião do que nós pessoas trans temos com relação à nossa insatisfação física, ela é um subproduto da manifestação da nossa consciência. E aí, por isso que quando as pessoas tentam explicar mais simplesmente a incompatibilidade de gênero, elas usam a mente com relação ao corpo. E eu acho que isso faz sentido. Não estou dizendo que toda disforia vem de dentro para fora. Infelizmente, existem muitas agravantes e novidades de disforia que surgem na gente por pressões externas. Por exemplo, há aspectos que podem gerar riscos à nossa vida e que nos fazem, mulheres trans, por exemplo, ter uma passabilidade cis para tentar justamente se proteger de uma sociedade predatória, abusiva e perigosa para a gente. Bom, então é isso. Espero que tenha dado para entender o meu ponto de vista. Lembrando, mais uma vez, que muito do que eu falei aqui não tem comprovação, é só um desabafo barra pensamento meu. Tá, agora falando das operações, né? Bom, existem inúmeros tipos de cirurgias e intervenções físicas que as pessoas trans podem passar. Começando desde os bloqueios dos hormônios que o seu próprio corpo produz até a hormonização cruzada, que é quando você começa a implementar no seu corpo hormônios que ele não produz naturalmente. cirurgias secundárias, vamos dizer assim, como implantes mamários, redução de seios, algumas questões da face, nariz, cirurgias que vão mudar a parte estética, vamos dizer assim, que podem potencializar essa aceitação de mente e corpo. Mas a cirurgia mais famosa, né, quando se pensa em transexuais, são as cirurgias de redesignação sexual. E elas são de dois tipos, né? Aquelas que transformam a vagina em um pênis, que é essa primeira aqui em cima, e aquelas que transformam o pênis em uma vagina. E é interessante que se vocês pegarem essa figura didática que eu estou mostrando aqui e comparar com a figura do vídeo do Ciência Trans anterior, que eu mostro os homólogos entre o genital feminino e o genital masculino, vocês vão reparar que as estruturas homólogas é que estão sendo literalmente trabalhadas para fazer essa restituição, para fazer esse novo genital. Então, funcionalmente, quase ontologicamente, ontogeneticamente, a estrutura realmente é como se ela tivesse sido feita pelo seu próprio organismo, porque são as estruturas homólogas que estão sendo utilizadas para reconstruir a vagina. Então, assim, em última instância, a vagina de uma mulher trans e a vagina de uma mulher cis são compostas pelas mesmas coisas. Então, em última instância, a diferença é que uma foi feita durante a embriologia dela, no caso das mulheres cis, e a outra foi feita secundariamente por meio de uma operação. Mas se você compara estrutura por estrutura, a maioria delas são homólogas, têm a mesma origem embrionária. Eu, particularmente, acho isso fascinante. Então, esse é o tipo mais invasivo, e com menos, se não me engano, é irreversível esse tipo de cirurgia. Então, ela é o procedimento mais difícil que uma pessoa trans pode fazer, porque, primeiro, é uma cirurgia muito invasiva, tem muitos riscos, tem anestesia e tudo mais. No privado, é uma cirurgia muito cara, mas é uma cirurgia oferecida pelo SUS. E por ser uma cirurgia irreversível, é necessário que você tenha uma série de pré-requisitos para você ser capaz de fazer essa cirurgia. Eu não sei, eu não vou entrar e eu não sei todos os detalhes desse procedimento, isso varia de país para país, varia um pouco do público para o privado, mas, em geral, você precisa de um acompanhamento contínuo de profissionais multivariados, médicos, endocrinologistas, psicólogos, psiquiatras, e que todos eles te deem um aval, depois de dois anos, para que você faça essa cirurgia, justamente para amenizar a próxima parte que a gente vai comentar, que é a questão dos arrependimentos, visto que é uma cirurgia irreversível. Então, assim, nos próximos Ciências Trans, todos esses assuntos que eu estou falando nos vídeos desse mês, eu pretendo aprofundar, trazer mais artigos, e aí discutir a ciência bem ali dentro mesmo. Esses vídeos que eu estou fazendo, eles ainda têm um caráter muito introdutório para as pessoas que ainda estão muito perdidas nos aspectos da transexualidade, e justamente a partir dessa base que eu estou construindo nesses vídeos, eu quero justamente poder aprofundar depois. Então, por enquanto, é isso que eu gostaria que vocês soubessem. Existe uma série de cirurgias que pessoas trans podem fazer para readequar o físico e melhorar essa relação do físico com a mente delas, ou deles. E uma delas é a mais invasiva de todas, que é a cirurgia de redesignação sexual. Uma outra cirurgia que está começando a ser bem-sucedida, e inclusive com o potencial de funcionar muito bem, é o transplante de útero para mulheres trans. Ou seja, as mulheres trans implantam o útero na sua cavidade abdominal ligando com a vagina, ou seja, necessariamente, para você fazer esse implante de útero, é desejável que você tenha feito a redesignação de sexo e transformado o seu pênis em uma vagina, e aí você conecta essa vagina no útero, e aí, em última instância, você tem o útero ali com o potencial de fertilidade. E esse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês explica detalhadamente como essa cirurgia funciona e como a gravidez poderia acontecer, os prós, os contras, as dificuldades. É um trabalho muito interessante, é uma coisa que eu, particularmente, gostaria muito de ter a possibilidade de fazer, porque eu sou realmente muito fascinada pela embriologia, pelo poder feminino das fêmeas de gerar vida, e eu realmente gostaria de um dia ser capaz de gerar uma vida e cuidar dela, obviamente. Mas, enfim, um pequeno desabafo. Mas esse é um artigo muito interessante, o link vai estar na descrição, ele é open access, ou seja, você pode entrar à vontade e ler ele. É uma leitura um pouco densa, porque é termos médicos e tudo mais, mas é bem interessante. E é uma coisa que é uma realidade, e por estar se tornando uma realidade, existe esse outro trabalho, esse trabalho já é um pouquinho mais antigo, esse daqui é do ano passado, esse daqui é de 2015, que fala sobre as questões éticas das mulheres trans se engravidarem. E aí, muito dessas questões éticas, na verdade, são moralismos baratos, infundados, infundados por leis, infundados sociologicamente, infundados biologicamente, infundados em todos os sentidos. e esse trabalho discute muito isso. E o que eu achei interessante nesse trabalho, é que ele comenta também sobre, aqui o representado pelo filme O Júnior, que o Arnold fica grávido, e aqui ele também retoma, muito brevemente, faz alguns comentários, sobre a gravidez masculina, ou seja, um homem cis que queira engravidar. E isso é uma discussão ética já antiga também, e o ponto é o seguinte, uma mulher trans querer engravidar e um homem cis querer engravidar, são questões diferentes, procedimentos diferentes, que envolvem coisas diferentes, mas, em última instância, qualquer ser humano pode ter esse desejo, e desde que cuide da cria, deveria ter esse direito de poder engravidar, pelo menos na minha opinião. Então, esse é um outro artigo que eu recomendo a leitura, para vocês ficarem a par dessa discussão ética, sobre não só as mulheres cis, tendo o direito de gerar vida, de perpetuar a nossa espécie. Mas, por fim, com relação aos arrependimentos, existem muitas fake news, boatos e má fé, fake news, dizendo que as pessoas que operam, fazem a redesinação de sexo, elas se matam, elas se arrependem, elas sofrem, e pessoas trans não existem, não deveria existir pessoas trans, e não deveria ser permitida essas operações, e blá, 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 blá. Eu achei uma tradução de um texto na internet, que cita inúmeros artigos muito legais, e aqui é um trechinho dele, falando especificamente dessa parte do arrependimento, e aí eu vou deixar o link dessa reportagenzinha, desse informativo na descrição, e eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele desmistifica ponto a ponto sobre essas principais críticas que as pessoas fazem às pessoas trans, e às cirurgias de redesinação e tudo mais, mas o que eu queria destacar aqui é justamente que, obviamente isso é fake news, a maioria dos trabalhos encontram, né, que apenas cerca de 4% das pessoas operadas se arrependem de ter feito a cirurgia, e na verdade alguns trabalhos mostram números ainda menores, cerca de 2 a 1%, ou seja, é uma parcela muito pequena, perto do sucesso estrondoso que essa cirurgia causa, porque existem dados que entre 67% e 84% das pessoas que fazem a cirurgia de redesinação de sexo reduzem a taxa de suicídio ou a taxa de insatisfação pela existência, e obviamente melhora a qualidade de vida da pessoa, então a cirurgia de redesinação de sexo não é meramente um fetiche, não é meramente uma questão de vaidade apenas, assim, no sentido vulgar da palavra, ela é uma cirurgia de readequação de sexo, é uma cirurgia que vai fazer com que sua consciência se conecte mais profundamente e aceite mais profundamente o seu corpo, então os benefícios, de modo geral, que essas cirurgias causam na população trans, são infinitamente maiores do que os malefícios, é óbvio que existem, óbvio que nós temos que estar, como sociedade, preparadas para lidar com as pessoas que se arrependem, justamente por ser uma cirurgia irreversível, e é uma pena, é uma coisa muito triste, mas são números muito pequenos, que não devem ser menosprezados, nem ignorados, mas são números muito pequenos para se fazer salar de todo, perto de todos os benefícios que essas cirurgias causam. Então, eu reitero que eu recomendo muito que vocês leiam essa reportagem que vai estar na descrição. E, por fim, no final do ano passado, lá para o 20 de setembro, mas foi publicado oficialmente agora, em janeiro de 2020, está a resolução 2265, que dispõe sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero, e revoga a resolução anterior, que é a CFM, 1955 e 2010. Ou seja, mediante principalmente as modificações que foram feitas no CID, pelo órgão mundial de saúde, que deixou de considerar a transexualidade como uma patologia, e decorrente dos avanços, dos estudos científicos feitos com relação às particularidades da população trans, essa resolução, ela vem como uma maneira de atualizar o sistema público, acerca dessas novidades. E, obviamente, beneficiar e aprimorar o tratamento oferecido às pessoas trans. Então, aqui é um resuminho das principais modificações barra sugestões que essa resolução propõe, e aí eu vou ler rapidinho e discutir brevemente. Então, a primeira delas é a adoção da non-inflatura médica da transexualidade como incongruência de gênero, que é o que justamente aconteceu pela sugestão de 2018 do órgão mundial de saúde. Então, incongruência de gênero despatologiza o processo que as pessoas transpassam, e isso é muito importante, porque o nome reflete, não só reflete, como também gera um sentimento. As palavras têm essa capacidade. Então, quando a gente começa a utilizar palavras que despatologizam, não sei se eu falei direito, mas que reduzem o aspecto patológico da condição a ser descrita, elas lentamente vão trazer benefícios acerca de lidar com os preconceitos acerca das pessoas trans, por exemplo. Então, pretende-se a criação de um projeto terapêutica singular, que seria elaborar o conjunto de propostas terapêuticas articuladas do paciente, que deve ser objeto de discussão coletiva de equipe multiprofissional interdisciplinar com participação de cada indivíduo e de seus responsáveis legais. Ou seja, você vai literalmente unir um clínico geral, um psicólogo, um psiquiatra, um endocrinologista, a família da pessoa e discutir sobre a condição de incongruência de gênero dela justamente para ver as melhores maneiras ou os graus de disforia que são necessários para um atendimento apropriado dessa pessoa. Com relação a crianças e adolescentes antes da puberdade, já agora, então, tem a previsão de ter esse acolhimento multiprofissional e interdisciplinar, só que sem a administração de hormônios nem bloqueadores nem nada. Então, pré-puberdade, você só tem o atendimento psicológico. Aqui, eu queria relembrar vocês a um dos ciências trans, que, se não me engano, é o de disforia de gênero, é o número um, ciências trans, ciências trans, ciência trans, um, que eu falo de alguns artigos que mostram, né, que algumas crianças podem, nas primeiras idades, se identificar como trans, mas depois elas se percebem como cis. Então, é comum, nessas primeiras idades, que você tenha essas incongruências que não se fixam, porque justamente é o período que a pessoa está desenvolvendo a identidade de gênero dela. por isso que se faz importante essa não intervenção hormonal nesse período. Mas, a partir do momento que entra na puberdade e a pessoa se mantém nessa incongruência de gênero, é importante já começar a questão do bloqueio hormonal, ou seja, a pessoa ainda não está tomando hormônios, ela está apenas bloqueando os hormônios que ela produz naturalmente, porque dessa maneira ela reduz os efeitos da puberdade no corpo dela. Então, se você é uma mulher, se você nasceu do sexo feminino, é uma fêmea, mas se identifica como um homem, ao usar um bloqueador, você não vai desenvolver seios, você não vai desenvolver menstruação, você não vai desenvolver uma série de características que é associada ao feminino, que é associada às mulheres. E se você nasceu homem, mas o macho, mas se identifica como uma mulher, uma mulher, você tomando esses bloqueadores, você não vai desenvolver os pelos, você não vai desenvolver o pênis e outras características secundárias associadas ao homem. Então, esse bloqueio hormonal, ele é muito importante porque ele vai amenizar os impactos da disforia na saúde mental da pessoa, porque a adolescência é o período mais cruel para as pessoas trans, porque você vê o seu próprio corpo se modificando e tomando características que são completamente incongruentes com a sua identificação. Então, a puberdade é um período de agravante de patologias mentais. Então, se você faz esse bloqueio hormonal, você melhora muito a vida dessas pessoas. Eu falo mais aprofundadamente disso naquele vídeo do Ciência Trans 1 sobre disforia. E aí, somente a partir dos 16 anos, com a autorização dos pais, com a autorização dessa equipe toda, o adolescente poderia, então, começar a hormonioterapia, recebendo os hormônios que o próprio corpo não é capaz de produzir. E aí, ele começa, então, a desenvolver características secundárias do gênero que ele se identifica. Ou seja, dessa maneira, se você consegue identificar que sua criança, seu filho, tem uma incongruência de gênero, apresenta disforia e tudo mais, e você começa a fazer esse acompanhamento no SUS, ele dificilmente vai ser uma criança trans que tenha as patologias mentais que as pessoas trans das gerações anteriores têm. Por quê? Porque ela não vai passar pelo período crítico da puberdade com as modificações horríveis que acontecem no corpo das pessoas trans e vai ter a adolescência normal do gênero que ela se identifica. Então, é lindo isso. Vocês não têm noção do quão lindo é isso. E aí, obviamente, os procedimentos cirúrgicos e tudo mais, que aí, nesse caso, já envolve não só a cirurgia de redesignação de sexo, como as cirurgias do seio, seja para pôr, seja para tirar, e outras feições como remoção do útero e coisas desse tipo, elas já existem, vão continuar existindo, vão ser incluídas algumas outras, tem a sugestão para ser incluído, e aí teria esse acompanhamento prévio mínimo de um ano. Então, assim, o mínimo é um ano. Atualmente, se me engano, o mínimo é dois. Então, vamos ver como vai ficar isso. Então, essas são as recomendações para os órgãos públicos e privados do nosso país para oferecer esse tipo de atendimento às pessoas trans, e vamos ver quanto tempo isso vai demorar para ser aplicado e qual vai ser a qualidade disso. No SUS, eu sei que a qualidade vai ser muito boa, porque apesar de todas as críticas que o SUS pode ter, principalmente por culpa dos nossos governos que literalmente sabotam o nosso SUS, eu sei que o que foi implantado no SUS será de grande qualidade, perto do que é possível de ser concretizado, principalmente por causa das questões de verbas públicas e tudo mais. Então, a gente tem que valorizar muito o SUS, todo mundo, toda a população tem que valorizar o SUS, e a população trans não é diferente, o SUS é algo fundamental para a nossa sociedade. Então, pessoal, basicamente era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos desse mês da visibilidade trans, espero que vocês gostem do meu canal, que vocês gostem das minhas contribuições, eu convido vocês a se inscrever, compartilhar meus vídeos, me dar uma forcinha aí compartilhando, quanto mais pessoas verem esses vídeos humildemente, eu acho que alguma coisa elas podem tirar de positivo desses vídeos, e talvez aos pouquinhos ir reduzindo um pouco os preconceitos e potencializando a aceitação de que pessoas transam pessoas. Bom, queria agradecer às minhas madrinhas e madrinhos e madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção do canal, graças a vocês eu posso estar aqui fazendo esses vídeos, queria agradecer a todos vocês que curtem, compartilhem e comentam os meus vídeos, e caso você tenha condição financeira e gosta do meu trabalho, considere-se também se tornar uma madrinha ou madrinha do meu canal, os links vão estar todos na descrição. Então é isso pessoal, um feliz fim de mês da visibilidade trans, mas a luta é todo dia, a luta é para valer, então você pessoa cis que assiste o meu canal e tudo mais, lembre-se dos vídeos e aplique esse conhecimento, use o seu local de fala, use os seus privilégios para defender as populações trans, não ocupe os locais de dor, respeite os locais de dor, mas use sim os seus locais de fala para defender as populações trans, então conto com vocês e nós pessoas trans vamos seguir na luta pelos nossos direitos, pelo direito da nossa existência e pelo direito à vida. Então é isso pessoal, um grande beijo, tchau, tchau!